Existem seres humanos que são capazes de atos tão obscuros e cruéis que fica até difícil de acreditar que aquilo ali foi verdade. Como no holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Atos tão covardes e cruéis que fica até difícil de acreditar que realmente a humanidade está progredindo. Atos que deixam uma marca, uma cicatriz imensa na humanidade. É o que Thomas Hobbes falava, que se o Estado não existisse, nós não comeríamos vivo. Ele tinha razão. Porque o ser humano é mau. E quando a gente pensa desse jeito, a gente deixa de acreditar em atos bondosos. Mas existe. E a história que eu vou falar pra vocês hoje aqui, a história de Nicholas Winton, é uma história de um homem que salvou mais de 600 crianças do holocausto nazista, da morte certa. E olha só, ele não queria ser visto como herói não. Tanto que a história dele ia passando despercebida. Ele não fez a mínima questão de tornar público o que ele fez. Ele criou, junto com um amigo, uma operação chamada de Kinder Transporte. E essa operação estava iniciando a Segunda Guerra, os rumores da Segunda Guerra, 1938. Os judeus já estavam sendo perseguidos, sem causa nenhuma, sem motivo algum. E ele chegou lá e começou a trazer crianças de trem para a Inglaterra. Olha só. E essas crianças, que ao total foram 669, foram salvas graças a Nicholas Winton. E elas nem saberiam que nunca mais viriam suas famílias de novo. É uma história muito triste, mas que para essas crianças teve um fim bom, graças a esse anjo que Deus enviou no céu. E essa é a história que eu vou contar a vocês. Prepare-se para se emocionar. É uma história linda. Fique até o final. Meu nome é Heron Rodrigues, sou apresentador do canal Curiosidade da História. E se você não é inscrito, se inscreva aí, dê essa moral para o canal. Aquele like lá, só o filé e roda a vinheta. Ele trabalhava como corretor. E aos 29 anos, esse britânico pensava em tirar suas férias e ficar de boa, descansando na Suíça. Porém, por obra do destino, ele acabou mudando seu percurso e viajou até Praga, na atual República Tcheca. Graças a Deus, né? Pelo menos com isso, ele salvou tantas crianças, que se não fosse essa mudança de destino, ele não teria salvo essas crianças. Não é verdade? Então, olha só, lá estava sendo ocupado pela Alemanha nazista. Só que chegando lá, ele se encontrou com um amigo. E esse amigo estava envolvido no esquema de resgatar judeus do holocausto. Durante esses meses que se passaram por lá, esse britânico de origem judia, que se batizou na igreja católica e teve seu nome alterado justamente pela perseguição aos judeus, desenvolveu um sistema para libertar crianças judias que foram separadas de suas famílias pelos nazistas. Que maldade, cara! Durante esse processo, ele ajudou a resgatar mais de 600 crianças que viviam no país. Todas elas fugiram de trem para a Inglaterra. E apesar do alívio, com certeza nunca mais elas veriam seus pais novamente. Já em seu país natal, ele esperava essas crianças chegarem lá, junto com sua mãe Bárbara, recebia esse refugiado e arranjava lares para eles. Olha só, que coisa mais linda, né? Esse número poderia ter sido bem maior. Só que quando a Alemanha invadiu a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, iniciando a Segunda Guerra Mundial, o trem que vinha de lá com 250 crianças foi interceptado. Essas crianças nunca mais apareceram. Com certeza foram exterminadas pelos monstros nazistas. E ele, apesar de ter perdido esse esquema, de não ter dado mais certo, ele não parou por aí, Nicholas Winter. Nicholas Winter, ele entrou como piloto voluntário da Força Aérea Britânica, lutou contra os nazistas até o final da guerra. Quando terminou a guerra, ele se casou, teve filhos e, com o passar do tempo, ele começou a lutar por causas humanitárias. Cara, realmente, esse cara veio mesmo enviado por Deus. E seguindo a história dele, a descoberta do segredo. O ato histórico de Nicholas Winter ficaria adormecido na história, se não fosse por sua mulher, que em uma visita ao sótão de sua casa, olha só, no ano de 1988, Dona Greta encontrou alguns arquivos, como um álbum com fotos de crianças, telegramas, cartas e uma lista com nomes e datas. Quando ela procurou saber do que se tratava tudo aquilo, ela descobriu que aquelas eram os registros de todas as crianças que lhe ajudou a salvar. Olha só, lhe ajudou a resgatar da morte certa. E desde quando sua história se tornou pública, Winter passou a receber diversas condecorações e homenagens. Uma delas, inclusive, foi feita pela própria rainha Elizabeth, da Inglaterra, em uma cerimônia em seu palácio. E naquele mesmo ano, Winter também foi convidada para participar do programa Death's Life, da BBC. Ele não sabia, mas a atração naquele dia contaria toda a sua história de vida. Já no programa, a apresentadora apresentou Nicolas Winto para todo mundo na plateia e falou para ele que aquela moça que estava sentada ao lado dele era uma das crianças que lhe ajudou a salvar do holocausto nazista. Ele ficou meio atordoado, ele olhou para a moça, ela olhou para ele, uma emoção rolou naquele momento e ele ainda atônico com a situação, sem saber o que estava acontecendo direito. A apresentadora continuou a falar, se tem mais alguém que foi salvo por esse senhor, por Nicolas Winto, do horror nazista, por favor, levante-se nesse momento. Todo mundo que estava lá se levantou. Todas aquelas pessoas que estavam lá tinham sido salvas por Nicolas Winto. naquele momento, choro, palmas, tudo se misturava naquele momento ímpar da humanidade. Um momento ímpar para Nicolas Winto. Um momento de agradecimento, de paz, de tranquilidade, de amor. Todo aquele sentimento pairava sobre aquelas pessoas ali. E não tinha mais nada a falar, depois de tudo isso, se não agradecer a ele falando. Muito, muito obrigado, Nicolas Winto. Já em uma entrevista para o Fantástico, em 2005, quando tinha 96 anos, o repórter Gênerton Moraes Neto perguntou o motivo de ele ter guardado por tanto tempo esse segredo. A resposta foi rápida. Eu não fiquei em silêncio, apenas não tinha o que dizer sobre o que fiz. Não me vejo como herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo perigoso. E eu não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível, mas tinha que tentar para saber se conseguia ou não. E o repórter retruca dizendo, mas fazer algo que todos consideram impossível não é um ateróico? Então finaliza Nicolas Winto. Não é um ateróico. Meu lema é, se algo é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de fazer. Realmente, para esse homem que deu a sua vida e que arriscou a sua vida em prol das outras, o que ele fez realmente não era um ateróico. Era um ateróico. Era um ateróico. Era um ateróico de bondade. Um homem desse só pode ter sido enviado por Deus. No mínimo. E Nicolas Winto deixou em 1º de julho de 2015, aos 106 anos de idade, quando descansava em sua casa. E como dizia a carta de Getúlio Vargas, serenamente, ele saiu da vida para entrar na história. Realmente, a sua história é ímpar. Tem outras histórias também parecidas com a dele, mas num momento que eu posso dizer que ele foi uma pessoa inspirada por Deus e que nos fez acreditar que atos bondosos feitos realmente de coração existem. E quando as pessoas querem fazer isso, Deus sempre ajuda. E quando as coisas se encaminham para o que você quer fazer de bom para o próximo, elas encontram o caminho certo, o trajeto, até que chegue a acontecer. E foi o que ele fez. Ele nos ensinou algo que é precioso para todo ser humano. Acreditar que existem pessoas boas, que existem pessoas com sensibilidade humana e que nós nunca podemos deixar de perder a esperança na humanidade. E o que eu falo nesse momento também é uma única coisa. Muito obrigado, Nicolas, o Hinton, por ter existido e por tudo que fez em prol da humanidade e principalmente daquelas crianças. se você gostou da história, deixe seu comentário. Ele é muito importante para nós entendermos o que a pessoa pensa, os sentimentos do ser humano com relação a essa história que, por sinal, é uma das mais lindas que eu já fiz, que eu já falei aqui. E deixe seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.